E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Eu vou falar sobre os RPGs que eu comprei em 2022. E o porquê disso? Ah, Fabrício, meu irmão, por que você vai falar sobre RPGs aí? Eu vou explicar lá, quando começar o vídeo, porque tem toda uma questão de vídeos anteriores do canal, que eu vou conversar melhor sobre isso. Mas eu senti necessidade de falar sobre os RPGs que eu comprei em 2022, porque foi o ano em que eu mais comprei RPG na minha vida. RPG não é aquele bagulho de postura global, não, mano. Tô falando de RPG, roleplay game, jogo de interpretação. Foi o ano que eu mais comprei em 2022, mais do que lá na década de 90. Eu vou explicar melhor isso quando a gente for falar sobre o vídeo. Então, antes, eu quero falar o seguinte pra você. Você pode colaborar com a nossa criação de conteúdo entrando no PicPay agora, procurando por AftermathBG, escolhendo qualquer um dos três planos pra ajudar a nossa criação de conteúdo. Na descrição do vídeo tem informações pra você poder fazer isso e fortalecer a gente. E você participa de sorteios, quatro sorteios mensais aqui no canal. Assim que eu receber a notificação que você tá fortalecendo, eu já te coloco no grupo do WhatsApp exclusivo pra bater papo com a gente. Então, cogite fortalecer a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online irada, onde você vai poder comprar com tranquilidade. A Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. A TUROS, que faz bolsas pra você poder carregar seu jogo com tranquilidade. E agora tem três modelos pra caber a sua coleção sem estresse, pra você transportar com segurança pra sua jogatina, pra sua viagem. E lembrando que todo mês eu sorteio uma dessas bolsas pra quem é apoiador do canal. E a Gurana 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda, procurando componentes irados pra imprimir, deixar seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. E agora tem adesivo pra deixar os seus nipples bonitões. Aquele nipple feio. Não tem graça? Tem adesivo pra colar agora e ele ficar irado. Na descrição do vídeo tem um link pra todo mundo, pra dar moral pra quem dá moral pro Aftermath. Então partiu conversar sobre os meus RPGs de 2022. Bem, primeiro uma explicação rápida do porquê de fazer esse vídeo. Lá em 2019, lá pra trás, conversando com várias pessoas que eram da área de RPG e que também jogavam jogos de tabuleiro, eu descobri que existia uma guerrinha. Existiam pessoas ligadas ao RPG que não gostavam de board game e achavam que o jogo de tabuleiro tava tomando espaço. Que as editoras que num primeiro momento produziam conteúdo de RPG estavam deixando de fazer isso pra criar, pra vender jogos de tabuleiro, né? Pra produzir e vender no Brasil jogos de tabuleiro. Às vezes comprando uma licença gringa, localizando e vendendo. E eu realmente vi que tinha essa rixa. Já tinha algumas pessoas no Rio de Janeiro, que eu até me afastei, que tinha esse papinho. Que, ah, eu não quero RPG no meu evento de board game. Proibia RPG mesmo nos eventos de jogos de tabuleiro que fazia. Isso me deixava meio preocupado, me deixava meio... Puto, não há a palavra certa. Mas eu falei meio assim, porra, qual é a necessidade disso? E eu vi que isso foi crescendo. Tanto do lado de quem joga jogo de tabuleiro, tem muita gente que joga jogo de tabuleiro, que acha que RPG é coisa de merdola, hardcore, não sei o que, não tem nada a ver. E trata mal e fala, não, eu não jogo RPG não. Gosta de deixar claro que não gosta de jogar RPG. E do lado do RPG, pessoas que achavam, que tratam o board game como um invasor. Um produto que estava tirando espaço do sinal de jogos de tabuleiro. Eu fiz um vídeo lá atrás, falando sobre isso, sobre RPG versus board game. Dá uma conferida lá, que eu falo sobre esse papo, bato um papo sobre esse assunto, que é importante, porque pra mim são co-irmão e coexistem nos mesmos lugares. Isso é uma forma diferente de jogar. O RPG precisa de um pouco mais de preparo pra se jogar, pra você jogar uma partida, do que um jogo de tabuleiro. E eu, como eu conto lá no vídeo, eu vim do RPG. E é também por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Por quê? Na década de 90, quando eu fui apresentado ao Robin Play Game, jogando a D&D, a Divência de D&D, a segunda edição, a gente tinha que dar um sujeito pra conseguir os livros. Eu sempre falei da Xerox do sexto andar da UERJ, que era a Xerox de Engenharia, onde já tinham David Zendrales lá, Xeroxado, pra gente poder pegar a Xerox. A gente não tinha acesso aos livros, a gente não tinha acesso a material importado no final dos anos 80, início dos anos 90. A gente não tinha como fazer isso. Não tinha cartão de crédito internacional pra tu comprar na agriga e mandar entregar aqui. Não tinha essa parada. Ou alguém viajava e trazia, ou era a única maneira que tinha. Não passava na televisão, não tinha uma loja na televisão que vendia produtos importados. Então a gente tinha que dar nossos pulos e tal. Então lá atrás, quando a gente começou a ter alguns livros sendo vendidos no Brasil, nunca teve um ano que eu comprei um monte de livro. Eu me lembro que eu estava com o meu pai no centro do Rio de Janeiro, a gente entrou numa livraria, vi os livros de Dendes and Dragons largados no canto assim, em inglês. Como se ninguém desse atenção pra eles. Aí eu fiquei desesperado porque meu pai riu porque meu pai já sabia que eu jogava. E foi quando eu comprei o primeiro Dendes and Dragons, o primeiro ADD do Playz Handbook, lá no antigo e tal. E estava largado no canto da livraria no centro do Rio de Janeiro. Era uma ciência moderna, se não me engano. O cara até falou, ah, não sei qual preço não. quer pagar quanto. Tipo assim, foi bizarro. E eu comprei daquela vez o Playz Handbook e o Dendes and Master Guides do ADD 2ª edição. Mas tinha mais livro lá. Então depois eu recomendei um amigo meu, ele foi lá, comprou o Time of Magic, que era um livro só de magias e tal. Enfim, tinha muita coisa lá largada, mas eu não comprava muita coisa. No final dos anos 80, início dos anos 90, o Fabrício era um adolescente que estudava, não produzia renda, não contribuía para o PIB nessa época. Eu só fui contribuir para o PIB na segunda metade do século, da década de 90, do século 20, da década de 90, quando eu já estava passando, chegando ali nos meus 18 anos, 17 anos, 18 anos, fazendo escola técnica, comecei a fazer estágio e ganhar dinheiro. Então, desde aquela época, eu não comprei tanto RPG como em 2022. O RPG voltou para a minha vida. Durante a pandemia, a gente se organizou na Fiel, jogou RPG online e tal, participei de ações com o RPG, com o pessoal lá do Caraca, da Terra Leste, onde eu conheci a galera maneiríssima, comecei a ter contato mais com o cenário do RPG carioca. Isso foi muito bom. e no início, no final de 2021, teve a Bienal do Livro do Rio de Janeiro e ali eu já comecei a dar largada, já comecei a comprar coisas ali. Então, eu estou aqui para mostrar o que eu comprei em 2021 e nesse final de 2022 e no final de 2021 também, já que a Bienal do Livro foi em dezembro, no apagar das luzes de 2021, teve a Bienal do Livro, eu fui lá e gastei o dinheiro. Então, eu quero mostrar o que eu consegui nessa época. Tudo que eu comprei nessa época, tudo aqui é realmente comprado, não tem parceria comercial nenhuma de RPG, eu gostaria muito de fazer as parcerias comerciais com as editoras, com a New Order, no caso, para ver se conseguimos uns RPGs aí para a gente poder falar. Mas, enfim, não é o caso agora, eu fui lá, comprei, por quê? Eu sempre gostei muito de RPG, eu sempre gostei muito de entender os cenários e as mecânicas de cada cenário apresentado. Uma coisa que eu faço direto, quando eu pego o jogo de RPG, a primeira coisa que eu vou é no final para ver a ficha de personagem, porque eu acho que a ficha de personagem foi o elemento de jogo do RPG que mais me chamou a atenção quando eu joguei pela primeira vez. não foi os dados poliédricos, só que não foram os livros, foi a ficha de personagem, o que representava o Fabrício quando eu jogava. Então, todo o livro de RPG que eu pego, eu vou na última página para ver como que é a cara da ficha de cada personagem. Bem, então vamos começar a mostrar o que eu consegui. No Diversão Offline de 2022, na volta do Diversão Offline, cara, eu fui lá no stand da New Order, estava no evento, e comprei isso aqui. que é O Cordel do Reino do Sol Encantado, que é um RPG baseado na cultura nacional, no cangaço, isso aqui, cara. Eu pirei, quando eu vi isso aqui eu pirei, se eu não me engano são vários livrinhos menores com formato de cordel, e tem esse que é Todo Mundo Junto, eu comprei esse, achei sensacional, a forma como o jogo se desenvolve, a narrativa, é diferente, tá, do que a gente está acostumado, e isso pirou a minha cabeça, então eu tenho muita vontade de poder chegar, ler tudo, porque obviamente eu não li todo o livro, e poder jogar, principalmente com meus sobrinhos, quem acompanha o canal sabe que eu tenho sobrinhos que eu boto para jogar comigo, porque a gente viaja, aí não tem para o que fazer na viagem, a gente joga, e eles estão muito nessa vibe do RPG, eu joguei Dennis and Dragons com eles, e quero mostrar outros cenários, então talvez o cordel do Reino do Som Encantado seja esse próximo cenário, pela simplicidade que ele tem de regras, mas com uma narrativa muito interessante, então eu gostei bastante desse produto que eu comprei. O outro que eu comprei durante o Diversão Offline, era um que eu já queria há muito tempo, que eu não participei de financiamento coletivo, mas peguei lá no evento, que é esse livro aqui do Conan, aí são mais novas, do RPG do Conan, cara, eu sou viciado em Conan, o Dungeon Crawler dele é considerado um dos melhores Dungeon Crawlers que eu já joguei, quem não viu, tem o Top 10 Dungeon Crawler aí, onde eu falo do board game do Conan, que é irado que você tem o mestre que joga, tem os personagens, tem a gestão dos recursos, a gente costuma dizer que ele é um Dungeon Crawler que mistura mecânicas euro, você precisa gerenciar a sua energia, o que você vai gastar para poder fazer as ações, é muito maneiro. Então eu peguei o RPG do Conan, porque ele tem uma certa diferença entre outros, obviamente, já voei aqui atrás para olhar a ficha de personagem dele, que eu fico maluco com ficha de personagem, eu já vejo aqui, pá, já olho direto, já vejo com ela, enfim, por ser muito fã de Conan, eu fui lá e comprei durante o Diversão Offline. E agora, nessa reta final do ano, na verdade, não foi na reta final do ano, foi durante a Black Friday, o que o Fabrício fez? Aproveitei a promoção da Black Friday e caí dentro para conseguir essa galera do Divers and Dragons. eu já tinha o Player Handbook que está ali há algum tempão da quinta edição, que eu consegui no evento de lançamento do Divers and Dragons pela Galápagos, eu fui convidado, fui para São Paulo e ganhei o livro lá. Então faltava o Diversão Master Guide, o Monster Manual e até comprei uma coisinha a mais. Então eu aproveitei a promoção que estava rolando na Amazon e peguei o Diversão Master Guide, que estava duzentos e porrada reais, na promoção foi a cento e vinte, cento e vinte e cinco, cento e pouco, aí peguei na Black Friday, peguei o Monstro Manual, o Monster Manual, sacou? O Manual do Monstro, que não está traduzindo, mas enfim, peguei, que estava com preço bom, mas estava com desconto de vinte por cento, quinze, vinte por cento, cinquenta por cento que estava dentro do Master Guide. Peguei ele e peguei o Guia do Aventureiro da Costa da Espada, para quê? Para ler mais sobre Forgotten Realms, eu não tenho muito material de Forgotten Realms, na minha época, lá na década de noventa, os mundos do Denders and Dragons vinham em caixas, eu tinha a caixa de Ravenloft, aí tinha a caixa de Forgotten Realms, tinha a caixa do Greyhawk, do Dragonlance, de vários deles, eu tive do Ravenloft, foi o primeiro cenário assim de Denders and Dragons que eu li e tal, então eu queria pegar um cenário, ia pegar o Curse of the Strad, que é baseado em Ravenloft, mas eu peguei o Guia do Aventureiro da Costa da Espada, porque eu sei pouco sobre Forgotten Realms, eu conheço muito pouco, eu fui conhecer mais jogando os board games, jogando o Lords of Waterdeep, que é uma das cidades da Costa da Espada, então eu decidi pegar para ler e conhecer um pouquinho mais, é bem fininho, dá para você atropelar na leitura. Aí, isso foi, teoricamente, no ano fiscal de 2022. No final de 2021, eu parti para uma ação que eu estava muito louco, muito afim de ter, que é isso aqui, que eu comprei na Bienal, não tive dó nem piedade na Bienal, eu peguei o RPG do Alien, eu queria ter pego o Deluxe Boladão, porque já tem uma historinha lá e tal, tem uns baralhos e isso aqui, eu joguei lá na guilda do Ney, do meu brother Ney, uma aventura de Alien, achei maneiríssimo o sistema de rolamento de D6, como ele funciona, gostei bastante dele, falei, meu irmão, quero esse RPG para mim, quero esse RPG, quero abraçar esse RPG para mim. cheguei na Bienal do Livro, tinha ele vendendo lá, não pensei duas vezes, planei para mim, ainda quero fazer alguma coisa dele com os meus sobrinhos, que é onde eu vou fazer os testes, jogar algo fora da fantasia medieval, já jogar mais na ficção científica, eu acho que o Alien vai ser maneiro, já que é uma ficção científica com os seres humanos contra os Alienzinhos ali, então eles vão se identificar melhor, tipo, ah, no futuro vocês viajaram e encontraram isso, não é muito fantasia, naquele sci-fi fantasy, é um sci-fi mais próximo da gente. E um outro que eu peguei, que eu já estava de olho grande há muito tempo, é o Arquivo Alienígena do Starfinder, o Starfinder, eu tenho ele aqui, ele está ali, guardado, mas ele já peguei há muito tempo, se eu não me engano, foi no meu aniversário de 2019 ou em 2018, não me lembro agora, peguei, tenho ele, me gostei bastante, só que eu não tinha nada além disso, aqui são os tipos, teoricamente, os monstros, os alienígenas, que você pode botar dentro das suas, dos seus own shots, ou das suas campanhas do Starfinder, então eu peguei, peguei também, lá que tinha sido lançado, agora se eu não me engano, está rolando um financiamento coletivo, do lance das armas e tal, mas enfim, eu tenho agora um companion, que eu já posso montar alguma coisa do Starfinder, para jogar, que é o mesmo sistema do Pathfinder, e tal de rolamento, mas enfim, não me preocupe muito com isso, depois eu vou ler, até que se eu tiver que usar isso aqui, se eu tiver que usar só um D20, para jogar, está maneiro, eu estou um pouco, meio libertado, dessas burocracias de regra, eu estou mais naquele lance do freestyle, beleza, mas enfim, eu peguei, para poder completar, ter esse conteúdo, esse conteúdo, para poder criar, as campanhas, ou histórias, para contar para a galera de Starfinder, Fabício, mas o que, qual é a conclusão desse vídeo, o que eu quero fazer desse vídeo, é para poder falar para você, que é jogador de jogo tabuleiro, board gamer, que às vezes, não vem do RPG, como foi o meu caso, chegou, caiu de paraquedas no board game, aí, se interessou em estar jogando nas paradinhas, que existe esse universo, está tudo bem você gostar, e está tudo bem, se você não estiver afim, se você não estiver interessado, porém, se você não estiver interessado, já adianta, você está perdendo, uma ótima oportunidade, de ter uma experiência lúdica, lúdica diferente, para mim, o RPG, ele traz uma experiência lúdica, que os board games, talvez, não tragam, hoje, a gente já tem, jogos de tabuleiro, com histórias, bem imersivas, bem trabalhadas, com um roteiro, bem bacana, acontecendo e tal, mas eu acho que nunca, a gente vai chegar no ponto, do RPG, que vai ter um mestre, que vai responder, né, diferente, às situações, que o jogo está caminhando ali, então, permita-se, se você quer ter, uma experiência lúdica, diferente, do que os jogos de tabuleiro oferecem, vai conhecer o RPG, vai num evento de RPG, onde tem a mestre, não se joga, aqui no Rio de Janeiro, tem um espaço de RPG, cara, com mestres, mestrando RPG, todo evento, você pode ir, curtir um board game, e jogar um RPG também, ali que vai ser, aquela zoom, um shot, que a gente chama, vai sentar, vai jogar rapidinho, acabou, se divertiu, vai embora para casa, e você vai ter essa experiência, diferenciada, bem rapaziada, a gente vai ficando por aqui, se você é novo no canal, já se inscreva, dá aquele joinha, compartilha, para ajudar na divulgação, beijão, forte abraço, tamo junto, até mais.